Dificuldades com interação social, linguagem e comportamento repetitivo e restritivo. Essas são algumas características de quem convive com o transtorno do espectro autista, conhecido como autismo. E apesar da divulgação, o transtorno ainda é visto pelas pessoas com preconceito de forma equivocada. Vamos mudar esse cenário com Elton Luiz. Os autistas são crianças especiais, às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André! De alguns anos pra cá, percebe-se uma maior atenção para o autismo. Instituições, governo, sociedade, debatem sobre o assunto e principalmente sobre os direitos. E você, sabe o que é o autismo? Todo mundo acha que é aquela criança que fica no cantinho da sala balançando e que se então você cruzar com alguma no shopping, ela vai ser desse jeito, que você vai saber identificar. Mas não, são crianças como outra qualquer. E são mesmo. O desenvolvimento físico de uma criança com TEA, transtorno do espectro autista, é normal. Porém, elas possuem dificuldade na comunicação, o que afeta a criação de laços afetivos, por exemplo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um cérebro que se constitui de forma a ter alguns comportamentos que a gente percebe que são diferentes. Então, são pessoas que têm uma interação social diferente. Segundo estudos, para cada quatro meninos com autismo, uma menina é diagnosticada. Mas como eu posso identificar se o autismo não tem cara? Desde os seis meses de idade, a gente já começa a observar a troca de balbucios entre o cuidador e a criança. Sempre com muito contato visual permanente, um contato visual fixo. As crianças, os bebês com autismo, eles têm menos balbucios, essa troca, e o olhar também não permanece atento ao cuidador. Com um ano, o Augusto já demonstrava um comportamento diferente. Ao descobrir o autismo, a primeira reação dos pais não foi das melhores. Um neurologista deu o diagnóstico, e quando ele deu o diagnóstico, eu fui o cara que não aceitou. Eu disse, não, não pode ser. Como assim, autista? Como é que o senhor chega e me fala que ele é autista sem me dar nada palpável? Tudo bem, eu sei que ele fez testes, ele fez o que precisava fazer, mas eu queria ter um papel, eu queria ter um exame. Só o laudo não me contentava, eu precisava entender mais daquilo. De pai que não aceitava, a defensor da conscientização através da música. Assim nasceu o acústico Mundo Azul, que conta a história do mundo autista do Augusto. E ele estava tão à vontade que resolveu nos presentear. Batalha por ele todos os dias e a gente tem a resposta todos os dias. Dança de galinho, Júlio, chacoalhando, vem o co-co-co-co-co, começando. Tá na hora da turma do Júlio. Tá na hora da turma do Júlio. Fazendo rock rural. Ah, cantando rock rural, me corrigiu. Todas as pessoas autistas compartilham certas dificuldades, mas ser autista tem implicações únicas em cada indivíduo. Quando uma criança recebe um diagnóstico, ela vai precisar de terapias individuais que desenvolvam aspectos. Que aí são bem particulares, cada criança vai precisar de alguns tipos de terapia. Mas que precisa dessa estimulação, né? Pode ser fono, físio, atividades motoras, psicologia, psicopedagogia. A ONG Autonomia possui um trabalho diferente, onde as oficinas incluem a família inteira. Eles consideram fundamental auxiliar todos os envolvidos com a pessoa que possui autismo. Como que a gente se desenvolve naturalmente? Brincando e se socializando. Assim eu aprendo tudo. Eu aprendo, eu desenvolvo meu cognitivo, eu desenvolvo minha comunicação, eu desenvolvo minhas habilidades interpessoais, as minhas habilidades intrapessoais. As famílias todas estão envolvidas, não só o responsável, mas a irmã também, né? A Isabela, que participa também das atividades junto com a mana. E aí fortalece todo esse vínculo, né? Acho que esse é o grande diferencial de desenvolver não só a pessoa com deficiência, mas a família toda. Ok, mas eu descubro o autismo somente quando criança? Não. A cantora Susan Boyle e o ator Anthony Hopkins descobriram o autismo adultos. Assim como o Rodrigo, que desenvolveu, entre outras habilidades, o desenho. Já escreveu um livro, Humor Azul, o lado engraçado do autismo. E já prepara o segundo volume. E o livro foi criado com esse objetivo. Servir tanto para as pessoas que já conhecem autismo, que tem um filho autista, um aluno autista, um paciente autista. Quanto para quem não sabe o que é autismo, mas gosta da cultura nerd. Marcos Mion tem um filho autista, o Romeu, que dá nome à lei que cria, a partir desse ano, a carteirinha de identificação para as pessoas com autismo. Santa Catarina se prepara para confeccionar a carteirinha e vai mais além. Elabora também a cartilha, as entrelinhas do autismo, com participação de pais de autistas. Fomos convidados pelo Ministério Público para participar dessa construção de uma cartilha informativa para a sociedade, para as escolas, para os professores, para os pais, de fato, que às vezes nem sabem como o que procurar primeiro quando se descobre o diagnóstico. Larissa é uma dessas pessoas que colabora na elaboração da cartilha. Ela tem o Pedro, que gosta de barba, de sentir a textura. Pedro tem seis anos, é um autista não verbal, que desfila, fotografa. Eu não coloquei meu filho dentro de uma bolha só porque ele é autista. Eu tento colocar sempre ele em novas experiências. Se ele não se sentir confortável, eu tiro ele, porque eu respeito as necessidades do meu filho. A cartilha elaborada pelo Ministério Público ainda não tem data para ser lançada. Antes, chega a carteira de identificação do autista, que vai ser entregue pela Fundação Catarinense de Educação Especial. A ideia, além de garantir direitos, é termos dados mais precisos sobre o autismo em Santa Catarina. Ela está regulamentada e já existe esse modelo que foi criado pela Fundação Catarinense de Educação Especial, que vai ser o órgão, então, que vai estar fazendo a emissão das carteirinhas e o credenciamento com as instituições que vão emitir essas carteirinhas, que vão receber a documentação no Estado todo, porque não basta ser só um órgão, nós precisamos ter uma rede para agilizar o processo. Agora, com a confecção da carteirinha, qualquer pessoa que tem autismo, ou seja um cidadão, ele vai poder ter a sua identificação e esse dado vai ser quantificado. Hoje a gente tem aproximadamente 5 mil pessoas nessa faixa de atendimento, mas nós sabemos que é um número maior. Agora que você tem uma pequena ideia do que é o autismo, da luta pelos direitos, vamos falar sobre preconceito? Pô, que a palavra autista, muita gente ainda usa o consentimento pejorativo, aquela pessoa desligada, aquela pessoa esquecida, aquela pessoa atrapalhada. O preconceito às vezes vem disfarçado de julgamento. E as famílias lutam contra isso diariamente. O tempo todo, todos os dias na vida das famílias que têm crianças com autismo, a nossa sociedade está muito doente. A gente fica procurando apontar defeitos e problemas nos outros para a gente se sentir melhor. Empatia. O que falta é empatia. Porque as pessoas olham para o seu problema e não interessam o que o vizinho tem. Agora te coloca no lugar desse vizinho. A luta das famílias também é contra o preconceito, o não entendimento. E para quem ainda não entendeu que o autismo é apenas uma maneira diferente de ver as coisas, com verdade, carinho, cores e luz, observe essa campanha feita nos Estados Unidos sobre o autismo e boa reflexão. A luta das famílias também é um tema. Amém. Conexão é a experiência. Que tal se antes de julgarmos procurássemos entender?